Eu pego meu cavalo, vamos O cavalo bom e vaqueiro nunca partiu a carreira Entro na descuta, até chegar primeiro Mas porta é vaqueirada, eu amo ser vaqueira A vaqueira estourou, avisando o grupo aí E a vaqueira estourou, avisando o grupo aí Já tem vaqueira, chegou A mulherada tá trilou que a vaqueira E joga a mão pra cima e virou A mulherada é de louca e a vaqueira E joga a mão pra cima e virou A mulherada tá trilou que a vaqueira E joga a mão pra cima e virou A mulherada é de raqueira E joga a mão pra cima e virou E não se vê